É noite de Libertadores no Mineirão. Vamos, Galo! O cara é o time da pirrada, mano! E aí, pai? Qual a expectativa para o jogo hoje? Libertadores, sexta rodada da fase de grupos. Cara, muito animado. Galo, 3x0, tranquilo. Vamos pra cima? Vamos pra cima! Galo! Pessoal, introduzindo aqui, pra quem não conhece, essa rua já dá ali direto pro Mineirão e é conhecida pelo pessoal como Rua do Peixe. Porque ali tem o Bar do Peixe, que é onde tem mais movimentação da torcida do Galo e todo mundo marca, tipo, é sempre aonde? Na Rua do Peixe. Então vai vir encontrar um amigo atleticano, marca na Rua do Peixe, tá? Vem comigo. Fala o placar do jogo. 3x0. Vai jogar bem? 90 minutos? Esse ano vem coisa boa pra ir. Vem título, hein? Vamos apanhar, Márcio? É noite de Libertadores no Mineirão. Vamos, Galo! Galo! Pra cima, vai começar o jogo. O último da fase de grupo. Bora, Galo! Apoiar sabe quanto tempo? 90 minutos. A meta é 2x0. Mais 1x0. Já tá bom demais. Vamos, Galo! 22 minutos. Tá dando mais de Galo por enquanto. Estamos chegando lá. Daqui a pouco sai gol. Galo! 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 Vamos ver que agora sai o gol, Galo. Tomamos gol. Não era pra ter tomado esse gol. Mas vamos lá, vamos apoiar. Tomamos gol que não podia tomar. E agora eu vou passar um pouco pra empatar e tentar virar. Galo é o time da virada. Galo é o time do amor. Galo é o time do amor. Vai pra cima deles, Galo! Vai pra cima deles, Galo! Vai! É gol! Vamos, Galo! Vamos, Galo, passamos! Vamos lá! Vamos virar! 43 minutos com o campeonato. Galo é o time da virada. Galo! Só acabou o jogo aqui e infelizmente o time do Atlético perdeu 2x1. Perdeu uma invencibilidade que vinha no Mineirão. Perdeu uma invencibilidade que vinha na Libertadores com o recorde. Mas batemos o recorde. Mais uma vez a torcida compareciou aí. A festa foi bonita. Meu resultado não veio. Até a próxima. Curte esse vídeo. Comenta aqui. E também não esquece de seguir a gente. Até a próxima. Nas oitavas da Libertadores. Vai estar aqui de volta.